Mano do céu, como isso aqui é bonito, olha isso Jesus, olha isso Véi Olha isso, quero um de cada Ah, isso aqui, meu Deus do céu, tô apaixonada por isso aqui Eu amei o caos que tá isso aqui, o negócio de ar veio até estourar Todo bem cheinho Mano do céu, olha isso Olha isso Que coisa mais linda esse checklist Ai, olha esse Gente, af, Cris, não veio nada feio Ai, eu tô da dor É o coração Mas legal, mano Olha isso aqui Oh, meu Deus Ele ama Minha situação agora, abrindo essa caixa Sou eu Olha isso aqui Que coisa mais linda Credo, tem nem roupa de uma caneta dessa Isso aqui é uma coisa mais satisfatória que isso aqui, ó Ficar até em pé Lembra aqueles baleiros? Ai, gente, amei E, ó, o líquido dentro Ah, já amei Foca, meninas Gente, pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus Só tem coisa bonita Olha isso aqui Muito nenê Af, amei tudo Amei tudo Eu não tava levando a sério isso aqui Isso aqui é muito cheiroso Muito cheiroso Eu abri e subiu, assim O cheiro na minha fuça Nossa Ai, é isso aqui, ó Lindo Olha o efeito holográfico Jesus Um fim de maturidade Ah Que lindo Que coisa mais linda Esse aqui também Acabei de abrir E, véi Isso é muito cheiroso Muito cheiroso Af, ai Nossa infância todinha Que coisa linda Oh, meu Deus Aquelas que são crafts Ai, eu quero abrir essa aqui Essa aqui eu tô doidinha pra abrir Pra ver como é que é Que eu já saí tacando o estilete aqui, né Aí eu abri Cola Em bastão Ah Linda Mano Foca, meninas Linda Nossa Muito da hora Ai, essa daqui, véi Muito doidão Essa daqui Acho que é muito da hora Isso aqui é a cara da nossa loja Com florzinha de cerejeira Linda Maravilhosa Ai Vamos lá, quem tem muita coisa Sim Ela é um nenê E essa cor aqui Mó de frentona Porque não chega a ser um pink Mas fica entre um vermelho Muito bonito Mas, mano do céu Isso aqui Ah Um gato sereia Ó, meu Deus Coisa mais linda Para tudo Brasil Olha isso aqui Ah, meu Deus Olha isso Foca, menina Gente, você não tem noção Isso aqui tá fechado E eu tô sentindo o cheirinho Ah Meu Deus Ai Que coisa mais linda Ó, meu Deus Eu tenho lápis mais lindo do mundo E posso provar Esses aqui são tons pastéis, né Tipo, beleza Aí E tem O craft Esses aqui Que são holográficos Mas não tem relógio menina Mas Nós temos o metálico Olha isso Ah Isso aqui vai ficar pra mim já Olha as cores aqui Véi do céu Muito bonito Gente, pelo amor de Deus Um minuto de silêncio aqui Pela Pela boniteza desse lápis Olha isso aqui Menina Nossa Coisa mais linda isso aqui Ai, eu esqueci de mostrar também O Good Vibes Olha que nenenzinho É E por último Não menos importante O lápis de cor Que por cima é uma florzinha Olha que Oh, meu Deus Coisa mais linda Gente, tem maturidade Mas Olha a bagunça Que virou isso aqui Pegar aqui pra não focar pros lados Mas muita coisa Muita coisa Ai Não tô tendo maturidade disso aqui Muita coisa aqui Tem uns brindes aqui embaixo Também E ai Começa a cadastrar Estamos com a cadastrar E ai Estás falando Vamos lá Estamos com a cadastrar